Das coisas que aprendi nos discos Eu lhe falo do meu pequi E tudo o que aconteceu comigo Ter é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigos mais finais Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar meu irmão E beijar minha menina na rua É que despeço meu braço O meu lábio e a minha voz Você me pergunta Eu não vi você na rua Caber no vento Gente jovem e reunida Eu não vi você na rua 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 E agora eu percebi Nós temos feito Nós temos feito tudo Tudo, tudo, tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos que vivemos Somos os mesmos que vivemos Somos os mesmos ainda são os mesmos E as aparências, as aparências não me enganam Você diz que nem você Não vai ser mais ninguém Você diz a tragédia que eu tô por fora Você tá ligando Mas é você que ama o passado e não vê É você que ama o passado e não vê Mas o amor você me vê Hoje eu sei que quem me dá uma ideia De uma nova consciência de Jesus Tá em graça, pelo menos o meu O meu, o meu, o meu, o meu E agora dessa vez Que a vontade temos feito Ainda somos os mesmos que vivemos Ainda somos os mesmos que vivemos Ainda somos os mesmos que vivemos Oh, meu Deus